O América foi até Caicó enfrentar o Corinthians. E no segundo tempo, depois da boa jogada de Juliano, a bola é dividida e sobra para o Washington. De frente para Pacato, ele não vacila. 1 a 0 América. O Corinthians tenta reagir e Jefferson derruba Rogério dentro da área. Pênalti. Da Silva bate forte, mas Marcão mais uma vez salva o América e garante o placar. América 1, Corinthians 0.